Hospitais têm 180 dias para incorporar remédio contra HIV. Einstein se associa ao Ética Saúde. Anvisa e PF apreendem mais de 200 mil componentes implantáveis sem registro no Paraná. Hospital Santa Isabel conquista a certificação da ANS pelo seu serviço de hemodinâmica. Estes são os destaques do Direto da Redação. Os hospitais e postos do SUS têm seis meses para incorporar o medicamento de prevenção do HIV. Com isso, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a utilizar essa estratégia de prevenção como política de saúde pública. No começo, a medida será implantada apenas em 12 cidades, mas ela se expandirá por todo o país. O investimento inicial é de 1,9 milhão de dólares na aquisição de 2,5 milhões de comprimidos, o que deve atender à demanda pelo período de um ano. O Hospital Israelita Albert Einstein se tornou o primeiro hospital a se associar ao Instituto Ética Saúde, que tem como objetivo principal a autorregulação voltada para o fortalecimento de um ambiente de negócios ético e transparente no setor de saúde. Segundo o presidente do Instituto, Glaucio Libório, ele reafirmou a importância de que todos os agentes do setor, fabricantes, distribuidores, hospitais, médicos e planos de saúde, trilhem juntos no caminho para um mercado mais saudável e que garanta a segurança do paciente. Bom, e nesta última terça-feira, a Anvisa e a Polícia Federal, eles realizaram uma ação para interdição e fechamento de estabelecimentos do segmento de implantes odontológicos que atuavam ilegalmente no Paraná. Foram concretizadas três fiscalizações de Curitiba e em Pinhais, que resultaram na apreensão de mais de 200 mil implantes e componentes implantáveis sem registro da Anvisa. De acordo com a BIMO, dos mais de 2 milhões de implantes feitos no país, 30% são realizados com produtos sem procedência. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, acabou de reconhecer a conquista obtida pelo Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Santa Isabel, na Bahia. O reconhecimento se refere à mais alta certificação de qualidade nos procedimentos de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Na Bahia, o Hospital Santa Isabel é o primeiro a receber este selo e, no país, menos de 10 serviços de hemodinâmica alcançaram o selo diamante, considerado o nível máximo de qualidade. Bom, é isso, pessoal. Esses são os destaques do Direto da Redação desta semana. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem.